E fala aí, aqui é o Águila e hoje bora ver quem que é esse carinha aqui, velho, que tá escondido no banheiro. Então, eu tinha feito um vídeo aí comentando sobre esse carinha que tá aqui no banheiro e falei pra vocês fazerem algumas teorias, certo? Então, hoje eu vou tá lendo as teorias de vocês aqui, assista esse vídeo do começo ao fim, que depois eu vou tá trazendo uma surpresa aí pra vocês. E é o seguinte, vai, passa lá no canal da Nani depois desse vídeo e assiste lá todos os vídeos que ela tá fazendo das histórias dos reimpostores, beleza? Vocês assistem o vídeo do começo ao fim, que ela tá fazendo as histórias boas lá e hoje bora ver as teorias que vocês fez desse cara que tá aqui, beleza? E você que não viu o vídeo, eu vou deixar no final desse vídeo, vocês dão uma olhadinha lá que eu expliquei sobre esse cara aqui. Então, bora lá. Então, a primeira teoria aqui que a gente tem é do Terraplay. Ele falou o seguinte, o doido, minha teoria, esse carinha era um tripulante que quando começou a colonização do Polos, ele era um funcionário muito paranoico e sempre dizia que algo existia nesse planeta. Seus colegas de trabalho riam muito dele, mas quando chegou o dia que os impostores começaram a se infiltrar, ele foi o único sobrevivente e viu todo o assassinato de seus colegas e com muito medo ele se escondeu em um banheiro e lá ficou louco pensando que algum impostor ainda está atrás deles. Massa está atrás dele. Massa, teoria do Terraplay. Lembrando, eu vou estar lendo aqui e vou dar uma resumida, beleza? A próxima teoria que a gente tem é a teoria do T10. A teoria dele é o seguinte, o som que você ouve, esse som, quando está nessa parte do banheiro, ouve-se um suspiro, portanto, o tripulante está com muito medo do impostor. Mas se você reparar aqueles tripulantes congelados na sala de espécimes, dá a entender que esse tripulante foi o único sobrevivente dessa partida, Essa foi minha teoria. Topzera. A próxima teoria, Pulfill Games. Colocou três teorias. A primeira teoria, eu acho que esse cara está se escondendo do impostor porque ele foi o último dos tripulantes. Beleza. A segunda teoria, o cara está vendo se o impostor vai entrar no duto porque ele tem o duto no lado do banheiro. Beleza. Terceira teoria, é o impostor vendo se um tripulante vai passar para matar. Caraca, três teoria topzera. Próxima teoria, é o seguinte, Gustavo Ícaro. O impostor prendeu um tripulante e fez de refém no banheiro para ele não reportar. Massa. Próxima, Ranja Gameplay. Minha teoria, esse tripulante deve estar se escondendo para não morrer. Massa e bem resumida. O João Vito falou, o doido não deixou nenhum cara mijar em paz ou fazer outra coisa. Essa outra coisa, o que vocês acham que é? Próxima teoria, é da Mônica Regina Souza Barbosa. Teoria, esse tripulante está se escondendo do impostor de Polos que matou todo mundo e está esperando para ser resgatado. Próximo, Alienígena Play. Eu acho que alguns anos atrás, quando o Riot apareceu e tentou devorar o planeta Polos, alguns tripulantes tentaram impedir que ele devorasse, mas não estava dando conta. Aí esse branco apareceu e resolveu atacar o Riot com dano físico. Foi aí que ele ficou louco da vida e jogou uma maldição nesse cara. E a maldição foi ele ter dor de barriga eterna e ele não sai do banheiro desde então. Caraca. Teoria do Israel Stop Motion Reviews. A minha teoria é que esse seja o décimo primeiro tripulante e ele era o último sobrevivente do planeta Polos. Teoria da Josefa Santana. Ele era um funcionário que estava trabalhando com um tripulante infectado, só que eles foram olhar no telescópio e viram o Riot devorador de mundos na direção do Polos. E então ele se escondeu no banheiro, pois o Riot estava devorando a metade do Polos. Então quando o perigo passou, ele não conseguiu sair, pois a porta emperrou por causa da tremedeira. Caraca, essa teoria aqui foi louca. E lembrando, você que está assistindo esse vídeo, vai lá no canal da Nani que ela está trazendo todas as histórias de todos os rei impostores. Beleza? Para você que não sabe, o Riot, ele é um rei impostor devorador de planetas. Eu já gravei aqui no canal Como Invocar e a Nani também vai trazer outras histórias lá também, certo? A Noah Messias falou o seguinte. Ele deve ser um easter eggs ou pode ser um fantasma impostor que foi ejetado com uma textura horrível como um monstro. A teoria do Gaderizio Miranda fala o seguinte. Minha teoria é que ele viu o Aquático, saiu correndo e se escondeu. Para você que não sabe quem é o Aquático, tem aí também no canal aí, vocês dão uma olhada. Eu já fiz o vídeo Como Chamar Ele e dá uma olhada lá, certo? A teoria do Felipe Santos. Minha teoria é o seguinte. Ele viu um impostor matando todos os inocentes e foi o único que sobreviveu e está escondido ali para o resto da vida. Caraca, como é que o cara vai ficar escondido no banheiro e não vai sair nem para comer, né, velho? Você é louco. A teoria do Alexandre da Silva. Caraca, eu nunca vi isso. A teoria é o filho do postor que tinha medo de seu pai e se escondeu e não foi mais encontrado. Caraca, velho. A teoria do Tobi Akatsuki. Eu acho que ele é uma referência à lenda da loira do banheiro. E aí, o que vocês acham? Então, a teoria do Tony Stark é o seguinte. Que ele foi dar uma cagada e ficou por lá, beleza? A teoria do João Jogos. Minha teoria, ele morreu e aí é a alma dele, certo? A teoria da Amanda. O tripulante no banheiro deve estar se escondendo de Tornado Andrômeda e Cronos. E ele não podia sair dali até que ele fosse embora. A teoria do Mr. Goku. Ele deve ser o único sobrevivente em uma guerra de cores que aconteceu há muito tempo, antes da popularidade. E o carinha se escondeu ali para não ser morto pelos cara laranja. Que cinza não existia numa manguiança, beleza? A teoria do Zero falou que é o seguinte. Que isso daqui parece uma pia. É sério. Mas não é não, Zero. Ali é um cara mesmo. Então, a teoria do Júnior é o seguinte. Que teve a última partida. Os impostores mataram todo mundo. E só ficou esse cara preso aí no banheiro, beleza? A teoria do Everton Henrique, mais conhecido como homem. Teoria, às vezes, ele estava no polo com um amigo deles. Mas aí apareceu o reimpostor. Acabou que ele se escondeu para tentar falar tudo sobre o reimpostor. A teoria é meio merda. Mas foi o que veio na cabeça. Eu acho que esse tripulante branco está se escondendo dos reimpostores. Para lembrar, você que não sabe o que é o reimpostor, aqui no canal eu estou trazendo vários vídeos aí mostrando. Creeper pasta, como chamar o reimpostor. Dá uma olhada aí que vocês vão estar gostando, beleza? E a história tem lá no canal da Nani. Então, dá uma olhada ali que vocês vão ver, certo? A teoria do Mano do Céu. Ele se escondeu no avalanche que estava no Polos. Por isso que tem um tripulante, os tripulantes congelados. E ele pode ser o impostor que se escondeu. Sério, Mano do Polos. A teoria do Zenix BR. Eu acho que o inocente tentou fugir do impostor. E ele foi no banheiro. O impostor matou o tripulante, trancou o banheiro. E não falou nada. Que merda, hein? A teoria da Rona Games. Ele era ajudante do fundador do Polos. E ele não estava mais ajudando o fundador. Aí o fundador foi lá e prendeu ele. Como assim, velho? Então, é isso daí. Essas foram as teorias de quem é esse carinha aqui. Eu quero que vocês comentem aí. Qual dessas teorias que vocês mais gostou. Comenta aí o que vocês acharam desse carinha aí. E depois eu vou estar trazendo a teoria aí, beleza? Para vocês. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal. Larga o like. Compartilha. Comenta o que vocês acharam. Como eu falei, passa lá no canal da Nani. E vê lá as histórias dos reimpostores. É nóis. E fui.